Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Foleto, eu sou maquiadora e no vídeo de hoje eu trouxe a resenha dessa base aqui, que é a Shill, de alta cobertura, da Katarine Hill e eu vou mostrar pra vocês o que eu achei, como que ela se comportou no meu rosto fiz alguns testes com ela e vamos ver aí o que eu acho, porque vocês têm me perguntado muito naquele vídeo da base da Revlon se eu encontrei alguma substituta pra base da Revlon, porque ela parou de vender e é isso gente, bora lá acompanhar o vídeo pra ver o que eu achei dela Bom gente, primeira coisa, eu vou fazer o que normalmente eu faço nas minhas preparações de pele que é usar água micelar vou limpar bem meu rosto, por mais que eu já tenha lavado ele com sabonete líquido e hidratar com o hidratante nutritivo da Nivea Beleza, preparação da pele feita, agora vamos falar sobre a base ela é essa daqui, eu já usei ela, tá, em atendimento, então por isso que ela já tá usadinha mas na minha pele eu não usei ela ainda então ela é essa embalagem airless, não sei se eu tô falando certo que é aquela que diz que tem 100% de aproveitamento da base, né que o pump, o ar vai empurrando ela pra cima aqui e ela vai saindo igual aquela base da Boca Rosa que até comigo, né, não funcionou mas essa aqui sai bem tranquilo, não tive nenhum tipo de problema com ela ela veio só com um lacrezinho assim, transparente e, ó, tem até um pouquinho do lacre aqui esses lacrezinhos normal não veio em caixinha nem nada uma coisa que eu achei ruim é que não vem informação sobre a base aqui na embalagem só aqui embaixo tá a cor não, nem isso também só tá escrito base, estilo, alta cobertura e aqui só tá escrito estilo, catarina e rio eu achei bem bem sem informação, então eu tive que pesquisar na internet o que a marca diz sobre a base ela vem com 30ml procurando na internet você acha por 50, 80 reais e, gente, eu paguei 33 reais aqui na minha cidade com o meu fornecedor que eu compro cílios eles vendem maquiagem também e tava 33 reais então na internet tá bem carinho ela tem 6 tonalidades bem pouco, né, pra nossa diversidade aqui de cores no Brasil a minha cor é a C02 na verdade, gente, não é que é a minha cor eu acho que ela vai ficar um pouquinho mais escura pra mim, tá? mas é a cor que tinha lá pra comprar tinha a 2 e a 4 eu optei pela 2 e tem muita gente que comenta lá naquele meu vídeo da base da Revlon vocês sabem como eu amo a base da Revlon e a cor 150 era a cor que eu mais usava sério, eu acho que eu usava uns 2 a 3 vidrinhos por mês eu gostava tanto em mim quanto pra usar em atendimento eu tenho sentido muita, muita falta dessa base e como algumas de vocês já sabem eles não tão mais fabricando essa cor está em falta parece que a Revlon faliu, enfim não sei o que aconteceu mas eles não têm mais essa cor não acho por nada nesse mundo eu acho outras cores mas a base 150 não acho e eu tô sofrendo muito e estou procurando uma base que seja compatível com ela porque, gente, pra mim ela é maravilhosa, né? a base da Revlon e vocês comentam lá naquele vídeo da base da Revlon dizendo que também não estão achando e se eu achei alguma substituta pra ela então eu comprei essa base da Catherine Hill pra provar pra ver, né? se eu acho meio compatível já testei outras bases também pra ver o que eu achava até agora nada mas em atendimento essa aqui tem me surpreendido tenho tido bons feedbacks sobre ela mas vamos ver testando mesmo, né? porque na minha pele ainda eu não tive nenhuma experiência com ela e eu vou falar aqui pra vocês o que eu achei sobre ela segundo a marca lá no site da marca, tá? em embalagem Arliss a base de alta cobertura tem o total aproveitamento do produto acabamento mate com toque suave e aveludado oil free com alta duração resistente à água HD contém vitamina E eu achei bem prática essa embalagem bem tranquilinha de usar eu gosto muito do pump, né? principalmente por causa dos atendimentos eu vou colocar ela aqui pra vocês verem a textura dela ó ela é bem grossinha em atendimento eu tô usando ela misturada ou diluída com outras bases e diluída com diluidor mas ó ela nem se mexe ela é bem grossinha se vocês quiserem uma comparação dela com a da Heaven vocês comentem aqui embaixo pra mim, tá? que eu ainda tenho um restinho da base de 150 dá pra eu fazer pra vocês mas hoje eu quero testar mesmo essa base aqui no rosto inteiro vendo essa textura mais grossa dela eu diluiria pra usar no meu rosto porque eu não gosto de base muito carregada mas eu preciso ver como que ela funciona sozinha então por isso eu vou testar sozinha ela, tá? então vamos lá vou aplicar ela com a esponjinha primeiro na metade do meu rosto bem eu dando batidinha ela espalha super bem por mais que ela seja uma base grossa ela estica bem assim, sabe? e ela vai ficar mais escura mesmo pra mim pouca coisa também não é muito mais escura a outra observação que lá no site diz o fundo das bases se é rosado se é amarelado essa aqui tá descrita essa aqui é a C02 tá descrita lá no site que ela tem o fundo rosado mas eu não achei ela nada rosada ó, vou até passar aqui na minha mão pra vocês verem como ela tem um fundo de neutro não sei se vocês conseguem ver mas é um fundo de neutro pro amarelado o que eu gosto bastante ela não é aquela base super amarelada ela é um pouquinho mais neutra mas eu gosto bastante desse fundo de base porque dá pra usar em bastante tonalidade de pele e olha, como eu tinha dito pra vocês eu não cheguei a usar ela pura não que eu me lembre mas eu achei que ela ficaria mais grossinha na pele mas ela não é uma base tão grossa não tô bem... bem surpresa aqui com o acabamento que ela fica gente do céu olha que bonita que ela fica na pele por ser um acabamento de alta cobertura, né e vocês viram que ela é bem grossinha mas ela lembra tipo uma textura de mousse assim, ó ela é uma base grossinha mas não é aquela coisa não sei explicar mas ela é bem bem aveludada assim sabe? tem um toque bom ela fica bem viçosa na pele não é aquele mate ressecado olha, eu tô bem surpresa porque eu achei que eu usando ela sozinha eu não ia curtir muito ela rendeu super bem aquela quantidade que eu coloquei na plaquetinha, ó sobrou metade então daria pra eu aplicar aquela quantidade no rosto inteiro e eu estou bem surpresa com o acabamento dela eu não achei a cobertura dela alta eu acho que alta é uma palavra muito forte eu diria que de média cobertura, tá lógico que você provavelmente consegue construir camada com ela mas isso aqui pra mim tá perfeito ela não fica pegando assim na pele com aquele aspecto grudento e gente, achei ela bem surpreendente assim pelo que eu ouvi falar dela, né pela descrição dela nossa, como eu tô inchada mas enfim mas eu achei que ela seria bem ressecada bem pesada aquela coisa bem massa corrida assim por mais que eu já tivesse usado ela mas como eu falei de novo volto a repetir eu só usei ela misturada e diluída gente, eu tô surpresa real real, real olha aqui, acho que temos uma concorrente aí da Revlon concorrente não, né na realidade ela vai ganhar porque a Revlon tem mais a cor dela não ficou tão mais escura do que eu pensava vamos pro outro lado então mas de fundo rosada ela não tem nada, gente não tem nada, nada mesmo e ela espalha muito bem ela parece um moussezinho assim, ó no rosto gente, eu amei nossa, eu tô muito surpresa ela me lembra sim a base da Revlon um acabamento que deixava na minha pele não é uma cobertura muito alta não é uma base reboco o acabamento dela eu diria que é um semi-mate ela fica ainda ela fica sequinha mas ela fica com um leve vício assim na pele do jeito que eu gosto e ela é uma base fina assim não é aquela base reboco como eu falei eu acho que nada a ver esse nome aqui dela de alta cobertura acho que nada a ver nossa, ela fica bem, bem bonita na pele não sei se vocês conseguem ver esse vício que ela deixa mas é de segunda pele assim, sabe é um acabamento de segunda pele olha, menina acho que eu indicaria ela se você me perguntasse qual base substituiria a da Revlon tá, mas pera pera, vamos ver duração, né tem outros pontos é que eu estou muito surpresa mas o acabamento dela sim substituiria o da Revlon gente do céu eu amei e ela não marca assim, sabe por ela ter um acabamento meio translúcido não fica aquela coisa pesada ela não fica vincando assim o que eu achei que iria acontecer amei, menina ó, eu usei toda aquela quantidade para o rosto inteiro então, por ser uma base de alta cobertura como eles falam ela rende bem mas como eu já disse eu não nomearia ela dessa forma gente, eu estou chocada eu amei amei, amei e ela fica super confortável ó, quando eu toco ela assim é esse lado que está bem sequinho mas esse lado que está mais sequinho eu não sinto que tem base no rosto esse lado ainda está secando eu sinto um pouquinho gente, fica muito bonita na pele eu estou chocada 33 reais eu paguei nessa base gente, vocês têm noção? é, eu comprei numa loja aqui da minha cidade eu não sei se eles enviam para outras outras regiões mas eu vou deixar o link do Instagram deles aqui embaixo então, ó, vou pegar um pedacinho de papel ó, limpinho branquinho e vou colocar aqui na minha pele nada nada, nada, nada gente, não transfere não transfere lembrando que eu não selei ela ainda chocada menina meu chocada gente tá, vamos para o próximo teste que é o teste da água esse pump aqui como vocês sabem não funciona e eu ainda não comprei outro pump porque eu não tenho vergonha na minha cara mas vamos tacar a água assim mesmo daquele jeito bem humilhante ó, ela clareou um pouquinho bem pouquinho bem pouquinho não sei nem se vocês vão conseguir enxergar sabe quando a água escorre e vai clareando assim a base só um pouquinho aconteceu isso será que dá pra vocês verem? mais a gotinha vamos ver sai com um pouquinho de cor aqui não sei se vai dar pra ver mas saiu com um pouquinho bem pouquinho a cor tá dando pra ver? ela sai bem pouquinho agora vai dar pra ver que ela escorreu e ficou meio esbranquiçadinha ó, sai um pouquinho de cor na água vamos esperar secar pra ver como é que ela seca se ela vai voltar ao normal mas é bem tranquilinho isso aqui, ó essa clareada que ela deu não foi nada em excesso vou secar ela aqui ó, sequei ainda dá pra ver bem de perto um rastrinho assim mas eu nem sei se vocês vão conseguir ver isso é bem bem sutil mas ela resistiu super bem bem tranquilo gente, o que eu tô mais impressionada é com o aspecto de segunda pele que ela deixa no rosto tipo aquela aquela cobertura suave sabe é a cobertura que eu gosto sim eu vou finalizar minha pele aqui e vamos passar esse dia juntos pra ver como que ela vai se comportar hoje o clima tá bem nubladinho bem fresquinho tá não vai ter essa interferência de calor do sol mas pra gente ver como que ela se comporta no decorrer das horas finalizei só com um pozinho blush e rímel não coloquei corretivo não coloquei contorno enfim quando eu eu apliquei o pó e depois quando eu apliquei o blush apareceu as marquinhas aqui da onde abriu a abriu não onde escorreu a a água então eu teria que ter dado uma leve retocadinha ali com a base antes de selar ela mas é uma coisa bem bem perceptível eu não tenho nada muito nenhum evento hoje vou passar só assim um dia normal com ela mesmo então isso não vai não vou tirar pra fazer de novo assim mas é bem suavezinho dá pra ver assim umas duas escorridas aqui assim e eu vou dando feedback aí com vocês no decorrer do dia ó gente na luz do dia olha como ela fica bonita na pele bem suave acabamento bem bonito gostei bastante desse acabamento bem aveludadinho bom gente agora são cinco e pouca da tarde a hora que eu gravei o vídeo era em torno de dez e meia da manhã tirei um soninho agora hoje é feriado então aproveitei pra descansar e eu tô grávida né gente então é o que eu faço mesmo mas olha só como que tá a pele ela tá oleosa aqui na na zona T dá pra ver né aqui no queixo sempre sai em mim aqui é bem incomum ainda mais que eu dormi também mas aqui ó ela tá bem bonita aqui aqui essa oleosidade eu confesso pra vocês que não me incomoda eu gosto da pele mais mais assim mais natural mesmo é uma é uma questão minha porque eu já tive a pele muito seca e me incomodava bastante então quando tem um pouquinho de oleosidade assim é algo que eu não ligo mas ela está assim eu acho que mais onde saiu mesmo é no queixo assim aqui ela tá bem bem de boa ainda durabilidade dela bem ok eu acho que a da Revlon aguenta um pouquinho mais mas a mas tá tá bem dentro ali do do esperado do padrão digamos de base que eu tô acostumada com durabilidade não é uma base que não dura nada mas é normal ela saiu onde normalmente sai em mim mas é isso gente lógico que pra atendimento né pra uma maquiagem profissional eu misturaria ali com uma blindagem e a preparação de pele né os produtos seriam outros também questão de pó enfim mas é uma base que eu gostei bastante o acabamento dela me surpreendeu muito eu achei ela no aspecto visual bem parecido com a da Revlon a durabilidade um pouquinho parecida mas eu acho que a da Revlon dura mais a da Revlon ela gruda né no rosto de uma forma é que é difícil encontrar mesmo mas é isso gente eu vou finalizar o vídeo por aqui porque eu preciso editar esse vídeo pra postar ainda hoje então imagens praticamente em tempo real mas é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você já testou essa base se você tem alguma consideração sobre ela deixa aqui nos comentários pra eu saber dá um like nesse vídeo que me ajuda muito um beijo e até o próximo tchau 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 tchau